Oração a Pai Obaloaê, autor desconhecido. Faça de mim, Senhor do Trabalho, um filho guerreiro de bom ânimo, com saúde, amor, firmeza e disposição, para triunfar na luta pela sobrevivência. Faça e deixe, meu Pai, o Mulu, que eu seja digno de merecer todo dia e toda noite vossas bênçãos da luz do sol e misericórdia. Orações ao Pai. Ato tobaloaê. Ato tobaloaê.